Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês as minhas participações favoritas do nosso desafio especial de 13 mil seguidores lá no Instagram. Então, bora para o vídeo. Para você que não me conhece, oi, eu sou a Niki Neves, eu sou estudante de ilustração e design de interiores e atualmente trabalho como ilustradora e criadora de conteúdo aqui para as redes sociais sobre arte, criatividade, customização e a minha vida. E a gente bateu 13 mil seguidores lá no Instagram, faz um tempinho já, eu demorei um pouco para fazer o desafio, para lançar o Draw This In Your Style. E para quem não sabe, Draw This In Your Style, traduzindo, é desenhe isso no seu estilo, que consiste em um desafio que muitos ilustradores fazem, ilustradores, gente que trabalha com colagem digital também, que é basicamente uma criação sua para as pessoas reproduzirem e criarem no estilo delas. Então, esse aqui foi o desafio, vou deixar aí na tela para vocês. É uma menininha, uma elfinha, né, numa xícara de chá com plantinhas, caracol, bem tudo que representa, tipo, o meu perfil. Eu já tenho um vídeo aqui analisando outras participações de vocês, de outro Draw This In Your Style que eu fiz, eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem. E foi especial de 7 mil seguidores, se eu não me engano, e agora a gente já está com 13 mil, eu estou... impactada. A gente também está quase chegando a 5 mil inscritos aqui no canal, então não esqueça de se inscrever, já desce aí embaixo, se inscreve no canal para conferir todos os conteúdos sobre arte, criatividade e tudo que envolve a minha vida como uma artista que trabalha com a internet. E como prometido, eu escolhi as minhas 10 participações favoritas para mostrar aqui no vídeo para vocês, e vou fazer um post especial também para o Instagram, que vai sair na segunda que esse vídeo saiu. Então, na semana seguinte, ok? Se você está vendo do futuro, a gente está no passado aqui. Eu escolhi baseado realmente, tipo, nos meus critérios de o que eu achei as artes mais criativas, não de melhor técnica. Eu acho injusto escolher as participações apenas por técnica, então eu escolhi realmente os que eu achei muito legal, que me cativou de algum jeito e que eu achei criativo de algum modo. Estou vendo aqui pelo iPad e conforme eu vou vendo aqui, eu vou analisando a arte com vocês e vou deixando o arroba e a ilustração de quem fez aqui no cantinho do vídeo. Começando então pelo desenho da Larissa, que eu vou deixar aqui no ladinho para vocês verem. O conceito do desenho, né, ela não saiu muito, não fez muita coisa diferente, mas ela mudou a posição da personagem e eu gostei muito da plantinha que ela colocou, que eu acho que são margaridas, eu achei que combinou muito com a estética do desenho. Eu achei um desenho muito fofinho, parece que a Elfinha está muito confortável, assim, na sua xícara, tomando o seu solzinho com as plantinhas nascendo e o caracol subindo na perninha dela. Então eu achei muito bonito, gostei muito do jeito que ela trabalhou, eu acho que é aquarela, gostei muito da textura dos musgos. E parabéns Larissa, eu amei o seu desenho, ficou muito legal. Já o desenho da Giovanna saiu bastante, não da proposta, mas da paleta de cores que eu usei no desenho e tá tudo bem, tava liberado vocês saírem da paleta de cores e fazer alguns elementos diferentes, porque não quero regrar a criatividade de vocês, ok? Remetendo ao desenho original, pra mim já tá show de bola, então ela fez bem na paleta de cores do perfil dela, que ela usa bastante laranja, vermelho, esse meio que salmão, assim. Eu gostei muito do que ela fez ao invés de fazer a elfinha na xícara, ela fez no bule, né? Pra que ter uma xícara se eu posso ter um bule? Então eu achei muito legal que ela botou cogumelos também, que é outra coisa que remete bastante ao meu perfil, mas decidi não colocar no desenho original, não sei porquê. Muito, muito bonitinho, a pose ela manteve a mesma, e eu gostei muito, ficou muito legal, ficou bem diferente, gostei. Esse desenho aqui da arroba eilotus, pra mim foi um dos meus favoritos, tá? Porque, assim, eu achei muito legal ela ter tido essa sacada de ao invés de fazer uma elfa, fazer uma elfa sereia, e eu gostei muito de como a cauda tem o mesmo tom da terra e ela tá saindo da terra, como se ela realmente fizesse parte da terra e da planta em si, e daí a cauda também com o verde imitando a folha. Eu achei simplesmente lindo, lindo, lindo esse desenho, ela também manteve bastante das cores originais, da proposta do desenho, mas esse detalhe dela ter feito com a cauda de sereia, realmente, parecendo fazer parte, assim, da terra, eu gostei muito, achei muito legal. Inclusive, é Jennifer, o nome da pessoa aqui do perfil, se eu não me engano, tá? E ela fez um vídeo também desenhando, fazendo, tipo, o processo do desenho aqui pro YouTube, eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês também, se eu conseguir, se não eu deixo na descrição do vídeo pra vocês assistirem também, eu tô muito criativa, gostei. Esse aqui da Gabi, gente, perfeita, maravilhosa, melhores colagens da Interwebs que vocês vão ver na vida de vocês, como eu falei, não é exclusivo pra desenho, então, tava liberado fazer colagem, fazer poema, fazer música, fazer o que vocês quisessem fazer, e a Gabi fez uma colagem digital linda, 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 de uma mulher maravilhosa saindo da xícara, né, com os mosguinhos e tal, ela colocou algumas borboletas e deixou mais na paleta do perfil dela também, e ela ainda botou a frasezinha escrito, You are made of magic, que é, tipo, você foi feito, você é feito com magia, não sei, meu inglês tá meio bugado também. Gostei muito, me remeteu muito, inclusive, à minha tatuagem, que eu tenho escrito magic aqui, e é bem nessa fonte que ela usou pra escrever as palavrinhas ali, e eu amei, eu amo colagem, amo, amo, amo. Inclusive, eu tenho um caderno de colagens da famosa Femingos, né, que eu comprei na loja dela, e ultimamente tá sendo minha válvula de escape pra estresse, porque eu tô ficando estressada até pintando, então, o que tá me desestressando é fazer colagem. Mas, como eu sou muito analógica, eu tenho que fazer colagem na mão mesmo, eu não consigo fazer colagem digital, então, eu admiro muito quem consegue fazer. O próximo desenho é da Daiane, e eu escolhi ele, principalmente por ele ter sido feito com uma monotipia, eu acho que é monotipia que fala, né, que é um desenho com uma cor só, e... Inclusive, eu tenho que trazer aqui pro canal, ensinando vocês a fazer um desenho com uma cor só e tal, porque é um desafio legal e eu acho que eu nunca fiz, e eu achei lindo ela ter feito todo no azul, me remeteu, tipo, à tarde noite, e como se a personagem estivesse, tipo, aprontando peça com o morador da casa, sabe? Tipo, as plantinhas ali, ela mexendo nas plantas, ou cuidando das plantas também. E, não sei, me deu... me remeteu a esse negócio, tipo, ai, noturno, de gnominhos na sua casa, mexendo nas suas coisas, escondendo coisas, e... eu não sei, eu gostei muito, achei muito legal, achei muito bonito, gostei muito do traço dela também. Enfim, gostei muito. Maravilhoso. Esse foi o desenho da Bruna, e, cara, eu sou apaixonada por surrealismo, né, como vocês sabem, não faço tanto assim, eu faço mais desenhos mais lúdicos, mas não sei se chega a ser um surrealista, mas eu gosto muito de desenhos surrealistas, tanto que um dos meus pintores famosos, favoritos, é o Salvador Dalí. E, cara, ela misturou, tipo, a caneca com o caracol, e a elfa virou, literalmente, a planta que estava dentro da caneca caracol. E eu fiquei simplesmente apaixonada. Ela sempre interagiu muito comigo lá nas redes sociais, mas eu nunca tinha parado pra entrar no perfil dela e ver as artes dela, e eu simplesmente fiquei apaixonada. Porque, cara, isso aqui é, tipo, uma escultura que eu gostaria de ter no meu quarto, tá ligado? Porque ficou lindo, 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 lindo. E ficou lindo. Lindo, 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 sério. Eu amei. Ficou muito diferente, e acho que... Isso que é o legal do Draw This Your Style é, tipo, por mais que seja bem diferente do desenho original, eu consigo ver e me remete ao meu desenho original, sabe? Agora, o desenho da Ferry, porque sempre tem ela, em todos os desafios que eu me proponho a fazer, ela sempre está entre as melhores participações, porque ela é simplesmente maravilhosa, e ela consegue fazer tudo impecavelmente dentro da proposta, e ainda assim com o estilo que é único dela. Então, ela fez a elfinha, né, na sua xícarazinha, e ela fez um mini bonsai de amora, ou de framboesa, não sei dizer. Mas, cara, olha esse desenho. Gente, conheço o trabalho dela. Sério, sério. Sou cadelinha demais. Esse desenho aqui, do Dunguitos, eu não conhecia o perfil dele, e eu conheci por causa do desafio. E eu não sei o que dizer sobre essa ilustração, porque tem muita coisa, e tudo encaixado perfeitamente, simétrico, e perfeito. E eu amei o jeito que ele fez a elfinha de calça jeans rasgada, tipo, sentada assim na sua caneca de café, chá, planta, tipo, qual é? O que você quer? Tô aqui de boa, sabe? E daí, tudo bagunçado em volta, com ovo instalado, tipo, no fundo, um copo de leite, um sal, grãozinhos de café, açúcar, pela mesa. Eu quero saber a história dessa personagem. Eu quero uma tirinha de quadrinhos dessa personagem aqui, tá? Ok? Se você está vendo esse vídeo, por favor, faça, porque eu quero muito. 10 de 10, tá? Não sei nem o que falar. O desenho da Erika. O que que foi esse desenho? Erika do céu, o que que foi esse desenho? Na moral, gente. Que técnica linda de arte digital. Caras. E que desenho, tipo, confortável, sabe? Eu me sinto abraçada vendo esse desenho, tipo... Ela tá tão de boa, deitadinha assim, com o caracolzinho olhando ela, e eu adorei o detalhe que tem asinhas também de fada, assim, em cima dela. E... Eu não sei o que falar. Eu só fico, tipo... Ah, sabe? Eu me sinto assim vendo esse desenho. Eu tô péssima nas análises, eu não tô sabendo explicar as coisas, mas enfim... Eu achei um desenho muito confortável, sabe? Muito confortante. Não confortável, confortante. Aconchegante. E eu gostei muito. Ficou muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Tá super dentro da proposta também. Ficou perfeito. E por último, mas não menos importante, o Pedro, ok? Mocinho, no Instagram. Vocês também têm que conhecer o trabalho dele. É muito mais voltado pra HQ. E é muito, muito legal. Muitos easter eggs nos desenhos dele. Ele também sempre participa dos meus desafios. Ele é um amigo de internet que eu fiz aí com os anos. E, cara... Analisando o desenho geral, com muita composição, muita coisa. Eu adoro, né? Eu sou bem detalhista, então eu gosto de desenhos com muitas coisas. Tá ali a elfinha na sua xicrinha pegando um solzinho. Tem um esquilo na cabeça dela. Tem um sapo com a Amora na cabeça, que também é um desenho meu. Que ele botou de referência ali. Então tá ali também. E se vocês derem um zoom que eu vou dar aí pra vocês na tela. No cantinho ali tem várias coisas. Tem um sapo com cogumelo nas costas, que também é um desenho meu. Tem um ratinho, que também é um desenho direto rato. Tem o Spooky, que é o dragão da Serena. Tem a Serena também, que é a minha personagem bruxinha, pra quem não conhece. Eu posso fazer um vídeo contando a história dela aqui pra vocês e colorindo ela com vocês. Tem eu, eu acho, na boquinha do cachorro. Que eu imagino que seja a Tequila, que é a minha cachorrinha, pra quem não sabe. E tem a Talia também, que é a minha outra personagem. E, cara... O que falar, entendeu? Eu amo que tem gente fã, ou que me vê tanto como uma inspiração, ou que gosta tanto de mim, a ponto de fazer um desenho com referências do meu perfil inteiro, sabe? Tipo, tem que ser muito fã e... Fã, eu digo, não no quesito fanático. Mas, assim, gostar muito da arte, de me acompanhar, ao ponto de conhecer todas essas referências. E eu acho isso fantástico, eu adoro ele. O trabalho dele também é incrível, eu convido vocês a conhecer o perfil. E eu acho mais que justo encerrar esse vídeo com essa chave de ouro, que foi o desenho do Pedro. Porque, assim... Perfeito, sabe? Perfeito. Então, gente, essas foram as minhas participações favoritas desse desafio. Eu tô doida pra lançar mais desafio, agora estamos chegando no mês de maio. Eu quero lançar a minha lista do Mermaid novo, então me aguardem aí, logo, logo. E, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer a lista desse ano. Muito obrigada por todo mundo que participou. Eu vou deixar a hashtag aqui que a gente usou pro desafio aqui em cima. Que você pode entrar lá no Instagram e ver todas as participações, porque só tem participação incrível. E eu queria fazer um vídeo com todas, mas daí a gente ia ficar, tipo, três horas falando aqui e não ia dar muito certo. Mas, enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito, muito obrigada a todo mundo que participou. E eu vejo vocês na quarta-feira, no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo e tchau!